Música Bom, primeira pergunta que não podia faltar, né? É muito legal interpretar vilão? Ah, é? É sim. É sim. É sim, porque o mocinho, dependendo do mocinho, né? E é claro que eu tento fazer os mocinhos que me aparecem com a maior complexidade possível, mas o mocinho é mais linear, digamos assim. O vilão é, no mínimo, dois personagens. Aquele que ele é e aquele que ele quer aparecer, né? Então, dependendo do vilão, então, eles são inúmeros personagens. Mas eu acredito que isso não é só de quem é mau, isso é do ser humano, né? O que é mocinho, vilão, enfim, qualquer um. O que me marcou, pelo menos o que me impressionou, foi o tom natural, não só desse seu trabalho, mas os trabalhos recentes. Ah, que bom! É, não, verdade. Eu acho que é raro. Eu não costumo ver muito isso. Você consegue soltar... Tudo bem, tem técnica, mas você consegue soltar uma frase e aquilo realmente cai muito bem, cai muito natural. E, às vezes, é muito mais fácil você fazer isso para a comédia do que para o drama. Qual é a tua linha de trabalho? O que você se esmera para que esse tom permaneça? A relação com o presente, para mim, é muito importante. Não ir com um trabalho de casa todo feito, todo preenchido, digamos assim. E com o Caio isso acontece mais ainda, porque o personagem Caio, quando ele termina o filme, você ainda não sabe direito quem ele é, né? Da onde ele vem, para onde ele vai, né? Mas, em qualquer personagem, eu tento chegar e ver o que vai acontecer aqui. Aqui. De repente, eu estou falando... Ih, esbarrinho no bum, ó, deu um problema e tal, entendeu? Entende? E isso aconteceu aqui. Agora eu fabriquei isso. Mas as coisas acontecem e você tem que estar aberto a elas. Você não pode falar... Ih, corta, corta, porque aconteceu alguma coisa. Eu vim do teatro, no teatro a gente tem que se virar, né? Se cai alguma coisa... Eu já vi a Julieta se enforcar. Já vi a Julieta no final. Cadê o punhal? Não sei o quê. Ah, Romeu, Romeu também tem que morrer. E a própria Julieta se enforcou. Tem que se virar, né? Então, essa escola do teatro é muito importante. E não qualquer teatro. Tem um diretor, Jefferson Miranda, que eu gosto muito, que trabalha um supernaturalismo também. Então, eu tive alguns mestres nesse sentido de me deixar mais solto, de não me deixar todo preparado, digamos assim, né? De deixar uma boa parte do meu trabalho para o momento presente que está acontecendo aqui agora. O que a superexposição traz de bom e que ela traz de ruim, tirando os paparazzi que a gente já sabe, né? Sim, sim. Mas, por exemplo, só para dar uma linha, você aumentam as ofertas de trabalho, você consegue... Grande parte boa, né? Aumenta as ofertas de trabalho, aumenta a influência que o seu trabalho tem também, ou seja, se você está falando de uma coisa bacana, mais pessoas estão ouvindo e pensando sobre aquilo e se as pessoas gostam do seu trabalho, então, aí elas vão se abrir mais, abrir mais o coração delas para ouvir aquilo que você está falando. Então, por isso a minha preocupação de sempre dizer alguma coisa, digamos, construtiva, né? E você ganha muita roupa também. Você ganha muita roupa. Daqui a pouco chegam os produtos lá em casa e falam, pô, obrigado, o que eu fiz para merecer isso e tal? E, enfim, o que eu fiz para merecer isso? Estou aí aparecendo em revista, tem os malditos paparazzi, não sei o quê, e que, na verdade, coitados, não são os malditos paparazzi, mas são as malditas revistas que vivem na vida da gente, não pagam um centavo, enfim, e esses absurdos que a gente vive. Mas a parte... Porque você continua, lembrando, eu não lembro de quanto, acho que quase dois anos, né, a novela das oito, você continua uma pessoa muito acessível, né? Você tem um status hoje, mas, assim, eu vejo você tranquilíssimo com isso. Não, eu sou uma pessoa acessível quando eu me disponho a isso, mas perder o anonimato me dói muito, muito. Como ator também, como pessoa, de não poder ir dançar um forró na Feira dos Paraíbas com a minha mulher ou de não poder... Posso? Posso, mas vai ser um inferno. Eu não vou conseguir dar dois passos sem chegar alguém para trás. É só uma foto, é só uma, é só uma. Trezentos atrás dela. E eu tenho que falar, é só uma com você, olha para trás. Mas é rapidinho, é rapidinho. E lidar com isso o tempo todo na minha vida é uma coisa muito cansativa, muito cansativa. Mesmo eu tendo a consciência de que aquilo tudo é carinho, carinho, carinho. Então, se por algum dia eu, por acaso, acabo sendo grosso com alguém, eu durmo com aquela pessoa na cabeça. Fico vendo aquela cara durante dias e dias e dias. É uma coisa que eu tenho que trabalhar para lidar melhor. E isso como pessoa. Agora, como ator, pior ainda, porque eu vivo de observar as pessoas. E agora eu sou observado, eu não posso cruzar o olho com ninguém. A pessoa já olha para mim e já não está me vendo. Já está vendo a pessoa que ela acha que eu sou a partir daquele personagem que ela vê em casa e tal. Então, já fica uma coisa esquizofrênica. E a realidade se perde um pouco, sabe? E isso, para mim, como ator, é meio nocivo. Mas o negócio é aprender a conviver com isso, porque agora já era, né? É, razão é o seu, porque eu acho que só vai aumentar. Se você continuar nessa toada, parabéns de toda maneira. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto